A CIDADE NO BRASIL 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 A nossa vida é moderna, a nossa vida é determinante para convencer os eleitorais, os candidatos, os candidatos, os candidatos e os candidatos para votar. Eu quero dizer que o presidente da República ou qualquer político tem a capacidade linguística. O jurista Manuel Tillman, cidadão cedente, candidato a presidente da República, tem que cidadão timor-leste, o mínimo, tem a tornar o resílimo para votar. Eu quero dizer que o presidente da República ou Itacoalía é uma característica ideal para o presidente da República. Claro que o presidente da República, número um da nação, normalmente o público não é democrático, simples, social, tem a capacidade individual do candidato. O presidente da República, do presidente da República, tem a capacidade jurídica, capacidade política, capacidade econômica. A única capacidade intelectual da cidadã unida a sua candidata para presidente da república, em primeiro lugar, nem a Macatengatene, nem a Andrássica. Claro que a democracia e o timor, a feita romana, é igual. Se a maior idade, 35 anos, e tem a lei eleitoral para presidente da república, fixa a idade mínima para presidente da república, marca 35 anos. A lei eleitoral para presidente da república, anya senadora, é igual. Dr. Francisco Gutiérrez, Dr. Francisco Gutiérrez, Dr. Francisco Gutiérrez, Dr. Loro. A lei eleitoral para presidente da república, ex-milatoral para presidente da república, napisada, nos mantém. Rosita de Carvalho, ZMN